Flamengo acertou ontem a venda do goleiro Hugo Souza para o vice-en-cobre do Japão. Segundo informação do GE, os japoneses irão desembolsar 1.3 bilhões de dólares, aproximadamente 6.7 milhões, 50% do direito econômico do jogador que deve assinar contrato de três temporadas. Hugo tem 23 anos e foi promovido aos profissionais em 2020. Entre glórias e decepções, o jogador acumula 71 jogos com a camisa rubro-negra e tem na bagagem títulos importantes como Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.